Outra música, por exemplo, Soma ou Some, é uma música nossa com o do Com. Cara, essa música é tipo assim, é a parada que eu tava realmente de fato vivendo ali, mano. Eu escuto essa música, eu me arrepio porque eu lembro de eu escrevendo ela, sacou? Do momento que eu tava. Essa música, Cypher Vandalismo 81 lá com o Vague Tu Já Viu, o Santos, são assim, cara, são músicas que, porra, eu falei, caralho, mano. Essa parada tem um valor muito sinistro, ela conversa mesmo com muita gente, ela conversa comigo, velho. Eu consigo, tipo assim, nessa música que tu não consegue ouvir, sacou? Eu, às vezes, boto o Soma ou Some pra eu ouvir e lembrar daquela época que eu tava vivendo naquela época, sacou? Então, assim, de fato é isso, cara. Beleza, eu também faço os love songs lá, que eu acho maneirão. Tipo, às vezes, porra, pra dar namorada, eu faço a música pra dar namorada, mano, eu acho maneirão, sacou? Só que, porra, é aquilo, uma parada é o mercado, é o legal ali, uma diversão, outra parada é a minha responsa, velho, mesmo, que eu acho, que eu gosto de fazer, que eu me sinto um artista bom fazendo, sacou? Uma parada foda. E, às vezes, você fazer o love song também contribui pra você fazer a sua música um pouco mais densa também, mano. Porque você libera várias coisas ali que você traz depois. Isso faz parte do treinamento. É a mesma coisa que um fisiculturista só treinar braço, tá ligado, mano? Se eu não souber fazer o love song, eu tenho vários love songs, tá ligado? Só que se eu mandar um love song agora, com 42 anos, eu vou virar o tiozão da suquita, tá ligado, mano? Tipo assim, mandar aquele papo, e aí, pá, não sei o que, vai ficar engraçado, entendeu, mano? Uma impressão dessa estratégia, não sei. Divertido, marechal, love song, tá? Exatamente, não tem a ver com o que a pessoa tá esperando, não tem a ver com o que eu prefiro oferecer, não tem nada a ver com eu não viver amor, tá ligado? Eu penso muito nisso, trabalho muito nisso na minha vida, mas eu sou uma pessoa muito focada naquilo, mano. O que eu vou apresentar aqui, qual é a minha obra, né? Tem uma parada, um grande amigo meu, que a gente fez até um filme do Favela Vive, quando foi lá, arroba diretor Tales. Procura lá que tem um filme lá no Instagram dele, arroba diretor Tales. Ele fala, uma parada, tem um cara que chama Coutinho, que faz os documentários e ele fala, mano, uma obra não é uma cena, tá ligado, mano? Isso aqui faz parte da minha obra. Eu vim aqui com o interesse de vir aqui, interessado mesmo. Tipo, não é uma parada que... Ah, vou lá no Flow, não, mano. É tipo, eu vou lá no Flow, acho uma parada foda. Eu vou lá porque eu me acho foda e vou numa parada foda. Acho que tá condizente, entendeu? É papo reto, não tem tipo assim, tá ligado, mano? Eu não posso nem me desvalorizar, nem desvalorizar onde eu tô indo. Eu acho que a gente tem que ir de acordo com o que é o valor que tá sendo dado. Da mesma forma que vocês não iam convidar a gente se não achasse que fosse uma parada foda de acordo com o programa. E é isso aí, mano. Você tá junto com seus pares ali e bora, tá ligado, mano? Dentro disso, isso faz parte da obra. Então aqui é tratado como música pra mim. Porque quando você falou, como é que você consegue manter uma relevância sem ter nada? Porque tudo é a minha obra. Quando eu venho aqui dar uma entrevista, essa entrevista aqui provavelmente vai ter alguns cortes relevantes. A gente tá conversando, né? Não é uma entrevista. É. Exatamente. É porque eu, como eu não entendo de podcast, não entendo do nível, do flow. Às vezes, mano, isso que tu falou... Mas eu entendi, sim. Tá ligado, mano? O que foi produzido aqui... É parte da minha obra. É parte da tua obra. A pessoa vai entender minha música melhor quando eu ouvir essa entrevista. E isso é o meu... É, mano. Porra, mano. É porque eu não sou muito de conversar. Você que falou sobre fazer o Love Song pra às vezes botar o teu som mais denso pra frente, dá a impressão que o Projota teve essa estratégia de guerrilha, tá ligado? Que as músicas do Projota de Love Song estourou e atrás delas estourou várias músicas de mensagem que talvez não teria essa relevância e chegaria a tantos lugares se não fosse os Love Song que ele fez, tá ligado? O Projota é meu amigo, meu parceiro. E é muito louco isso. Eu participei de um clipe do Projota, cara. É verdade? Dia da Caça. É um clipe assim que ele tá... de ninja, não sei o quê. E é como se eu estivesse jogando o jogo que o personagem é o Projota. Aí tô eu lá jogando, não sei o quê. O Moleque de Vila é sensacional, mano. É um homem que não tinha nada. Cara, são as músicas que chegou em muitos lugares que talvez se ele estivesse fazendo só aquele tipo de rap ali talvez não chegaria, tá ligado? Não sei, tô com impressão mesmo. É, mas ao mesmo tempo, mano, você tem... As pessoas que ouvem esse tipo de música tem pessoas que nem ouvem rap que ouvem minha música, tá ligado? Porque acreditam que é uma coisa específica. E você tem esses dois pontos. O Projota, quando ele joga pro lance mais de amor e jogando um pouco mais pra adolescente ele leva pra um lugar que às vezes conquista mais o tal público e algumas pessoas são mais radicais e vão falar pô, mano, já não tá tão interessante pra mim. O que é justo, né, mano? Eu acho que a pessoa tem que ser justa. Entender que fala, mano, não, eu prefiro falar com mais gente e essa pessoa que é radical demais, pô, faz parte. Espero que ela continue ouvindo aquelas que ela já gostava. Não deixe de gostar, né? Porque agora o cara não sei o quê. Pô, para de viajar, mano. O cara mudou sua vida aí em algum momento, tá ligado, mano? Respeita essa parada, tá ligado? E a busca da pessoa. Imagina só, mano. Você é o Mano Brown, tá ligado, mano? Você já fez vida louca, irmão. Você já fez Jesus chorou, tá ligado, mano? Você vai fazer a vida chora? Tá ligado? Tipo assim, mano. Já são um bagulho tipo assim... É o ápice da música mundial, do planeta, da poesia. Mano, faz outra parada que é maneiro também, tá ligado, mano? E se explora. Porra, sei lá. Jamais posso imaginar o que passa na cabeça do Mano Brown, porque se eu imaginasse, eu escrevia igual a ele. Mas, tipo, com certeza existe esse pensamento da busca. É um cara que você vê que ama muito música. Eu vi um clipezinho rodando na internet ali. Ele com o Milton Nascimento ouvindo um som ontem, assim. Foi ontem, ontem, não sei. Pô, é incrível, mano. Você vê ali a música. Foda-se Mano Brown. Foda-se Milton Nascimento, mano. Ali a música falou por todo mundo. Ninguém pensou. Eu sou o Mano Brown ouvindo. O cara só falou assim, mano. Não que eu tenha pensando o que o Mano Brown pensa. Com certeza ali, mano. Você não é nada, mano. Você é parte da parada. E eu acho que isso que é o bagulho que eu busco, tá ligado, mano? Tipo assim, aqui, a gente fazer parte dessa conversa. Mas, assim, teve essa parada que você falou. De repente, o DK tirou o programa. Já existia uma mini tensão no assunto, tá ligado? Para de causada. O que você quer dizer com a mini tensão? Não, uma mini tensão já existe, tá ligado, mano? Tipo assim, pô, mano. O cara tirou o bagulho do programa. Eu vou perguntar essa parada. Não, eu não podia deixar de falar sobre isso. Exatamente. Então, existe uma mini tensão para ser quebrada. Então, já existe essa parada. Tipo assim, o Jair falou. Cara, fala logo de começo. Tira isso da reta de uma vez. Só que eu acho que, assim, até para o Jean, para você, eu acredito que tenha passado mais batido do que tu imaginou. Porque não tem mesmo. Você conseguiu quebrar, o amigo conseguiu quebrar. Eu estou aqui tranquilão, mano. Eu não fico tranquilão assim no lugar, não, mano. E parabéns aí. Obrigado, cara. Para todo mundo aí do programa aí também. Porque é uma parada que está promovendo um debate, uma conversa, uma conversa saudável. E é isso que eu estou tentando fazer aqui, cara. Tranquilão. Eu acho que é exatamente isso que as pessoas entendessem quando vissem qualquer episódio do Flow, tá ligado? Porque é isso que eu estou fazendo. Mas a sua intenção tem que vir com a intenção do outro, mano. Tem mesmo. Tem que ter pelo menos uma boa vontade ali do outro, né? É isso aí. Se eu viesse com preconceito aqui para tu, eu ia falar, pô, qual é desse maluco? Não, mano. Eu não sei qual é desse maluco. Eu só vi ele conversando com outras pessoas. Ele conversando comigo é outra parada. Porque eu posso ser diferente e ele se ligar nisso. E aí você se liga em quem é diferente e fala, não, você é diferente. Vamos escrever de outra forma aqui. E normal, mano. Da mesma forma que o Favela vive. Pô, essa música aqui é diferente. Essa porra arrepia. É. Essa porra é a minha vida. Tá ligado? Se tu não se arrepia com rap, mano, é porque tu não ouviu o rap. Tá ligado? Eu fico arrepiado aqui agora, irmão. Qual é, parceiro? Só falar a palavra, mano. Não tem como não, irmão. Entendi. Entendi. Eu entendi quando você me falou assim. Eu sou essa porra. É. Ali eu já entendi. É verdade, mano. Toda vez que eu vier aqui, as próximas vezes com música, finalmente. Com disco. É 25 horas por dia, né, mano? É, exatamente, mano. Tipo, mano, o cara mais prolífico do que DK. DK, mano, depois do Favela vive, ele já lançou mais umas quatro músicas, mano. Fala tu. E tem umas dez guardadas. Mas eu demoro pra escrever também. Eu vou pro estúdio agora com a molecada mais nova, que eu sei que é... Pô, mas eu ouvi uma história aí que tu escreve cagando. Agora eu parei, mano. Agora eu parei. Agora eu parei. Agora mudou. Agora eu parei. Parou de cagar ou de escrever. Não, parei de fumar cagando. De fumar o dia inteiro cagando. Só pra não dizer que a gente não faz piada, mano. Se não, eu chego em casa, mano. Vagamundo. Porra, mano. Tu, porra. Tu não consegue. Tu só fala essa parada, mano. Mano, nós era assim. Tá bom, acabou a piada. Nós tirava foto com fã e na hora todo mundo rindo. Na hora a gente tirava foto com fã. Não, quem tirar foto rindo é pagodeiro, mano. Agora eu parei. Falei, mano. Não, mano. O momento que eu tô com fã ali é um momento de alegria, mano. Eu botava essa pilha, mano. É que eu tô com fã na música. Se tu entende o que acontece... Tinha uma galera que entrava, mano, no camarim e falava assim. Pô, vocês tão rindo? Pô, vocês riam, mano? Vocês botam a pilha? Porque, pô, nas músicas vocês tão tudo como? Não, porque que a gente fala... Tal. Mas isso aí, irmão, tem a ver com o seguinte. Sempre riram de nós, entendeu, mano? E eu não vou ficar rindo se tu rir. Se tu rir de mim, se tu rir comigo, eu vou ficar rindo. Se tu rir de mim, eu vou ficar boladão. Tá, mano. Que certo. E o momento que a gente tá com fã... E é isso. Aquele momento, as pessoas tavam rindo de nós. Não dava pra nós ficar de risinho, não, mano. Agora dá pra gente descontrair. Mas ainda não tá... Entre nós, nós ficamos descontraindo. É, exatamente. Não tá... Não tá... Não tá maneiro. Mano, nós somos exceções. O que eu falo ali na música, mano, é... Se tu entende o que acontece, tu devia estar bolado. Se tu entende o que acontece, tu tem que estar 90% do teu tempo puto. Tá ligado? Se tu sabe o que tá acontecendo no mundo, tu tem que estar puto mesmo, mano. Por isso tu tá com essa cara de bolado sempre. Mas agora, os 10% que a gente tá com a nossa família, os 10% que a gente tá no palco, que a gente tá vivendo do sonho, tá ligado? É um momento da gente rir. A gente tá num camarim, mano, comendo e confraternizando, tá ligado? Ainda ganhando pra isso. Tá ligado? É um momento feliz, tá ligado? É aqueles 10% do tempo que eu acho que a gente tá... Você ligou, mano? É os 10% do tempo que a gente tá ganhando até dinheiro. Ainda tá ganhando dinheiro. Até dinheiro. A gente sempre ganhou pra isso. A gente vive disso, mano. Você começou ganhando pra isso? Você começou pra ganhar dinheiro mesmo? Eu falei assim, eu vou fazer um podcast e vou ganhar dinheiro. Não, não foi... Não, mano. Não foi assim. Foi o contrário disso. A gente pagou pra existir durante dois anos e meio pagando alto. Isso daqui era um projeto de vida mesmo. Loucura, né? A vida leva a gente pros lugares assim, sinistros. Mas é igual o Lorde falou da lei da atração, mano. O problema da lei da atração é que a pessoa acha que a lei da atração é um bagulho que tu escreve e acontece. Mano, você tem que botar o trabalho, né? Pure work. Faz o bagulho acontecer. Quanto... Eu não sei, assim... Há quanto tempo que você dorme direito? Há quanto tempo que você toma banho? Há quanto tempo que você relaxa e tal, não sei o quê? Nos dois primeiros três anos, talvez em nenhum momento, tá ligado, mano? E aí a pessoa fala, pô, agora tá fácil. Não, ainda está difícil. Já foi mais ainda. Só que você não entendeu a dificuldade. Isso pra música é isso. Eu faço música há 20 anos. Eu vivo de música há 20 anos. Mas eu comecei como porteiro na festa. Eu lavava os banheiros. O tempo que tinha de espaço pra eu tocar, eu tocava como DJ. E a minha intenção nem era ser DJ, precisamente. Mas eu aprendi a ser um pouco de DJ. Não vou nem falar que eu sou DJ, porque eu respeito os DJs que são DJs. Da mesma forma que eu acho que as pessoas que não fazem rap deviam respeitar quem faz rap, tá ligado? Porque não é qualquer um que pode fazer, porque parece fácil. Ah, mas eu vou fazer um podcast aqui. Mas o mundo manda também. Vou fazer aqui. E a maioria não funciona, tá ligado, mano? Da mesma forma com música, com arte. O que eu tava falando, mano? Tipo assim... Esses 10% da nossa alegria, que na verdade é até 100% de alegria, só que 90% é uma alegria séria? Não é uma alegria boba? Eu tenho a oportunidade de vir aqui falar pra milhares de pessoas, falar com você, que representa milhares de pessoas também. Não tem como. Não tem como, irmão. A gente levar pro lado bobo. Não tem como. Porque aí é abusar do privilégio. Entendeu, mano? É você sentar no botiquim que tem milhares de pessoas assistindo e falar besteira. Porque você tá numa posição que você pode falar besteira. E quando você pode falar besteira e escolhe não falar, eu acho bem interessante.